A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou dizer, em direção, conforme a minha cultura, eu vou tentar explicar isso mais tarde. Um... E aí, ele diz que... Para dizer que quando há uma válida boa, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro. O bairro, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro. Do I call it? Bueno, com nesse momento, As Freáticas, dissemos às festas, o que é uma��ena que está morando? Por que onde estamos agora é uma boa área, Your house is a good house. May God bless. Pika makofi kwa kitapadari. Pika makofi mengi kitapadari. Yeah, asambe sana. Thank you very much. As he say, he say something hiding. Because he speaks something hiding. Let me say this. Ask this. Let me say for those who. They can continue with other things. And the following things. We're going to come back about this again. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. So I will give you a bull So these are a bull So this can also haveτιes mais Bau Então, ok, este é o bol que você recebeu. Então, este é o bol que você recebeu. Se você recebeu, se você recebeu, se você recebeu, se você recebeu, se você recebeu. E a terceira, eu quero dar essa palavra agora ao ancho de Saladine. Eu quero dar a honra de Saladine. Eu quero dar a honra de Saladine. Tenha honra de honra de honra de Donbola. Obrigado por seu momento. Você tem que irá lá? Mais uma vez mais me esqueçam. Então, eu vou falar sobre o que é que eu sou? Eu sou um filho. Porque eu sou um filho de Angaza. Isso é incrível. Eu sou um filho de Angaza. 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 Eu começo a agradecer o meu pastor. Eu sou um abraço para você, o senhor Mdugu Yangu, Mchungaji. Você foi um grande grande abraço para essa reunião. Você foi um abraço para o Davi Chere. Nós não estamos aqui. Sim, sim, nós estamos aqui, Lansing. E nós não temos mais um embuteio. Nós estamos aqui. O que eu sou? E aí, eu quero agradecer a minha filha, e eu quero agradecer a minha filha. e meu irmão eu o que eu vi em africa como você disse, eu vamos lá de boas que eles são em africa eu estou aqui eu estou aqui na minha casa em New York mas eu estou aqui no meu new york eu estou aqui no meu próprio meu irmão eu estou aqui no meu irmão eu estou aqui no meu irmão ele disse Deus te abençoe, Deus te abençoe! Eu pedi à sessão e te abençoe, dizendo que eu digo que eu vou chamar de saladina, você vem ali, que eu vou chamar de saladina. Eu te abençoe! Eu me lembro que eu não pude isso pra que eu me ganhei. Amém! 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 Eu quero agradecer a todos os meus pais que estão convidados. E, warum disse que o padre disse que meu pai pede, lui disse que eu disse que meu pai estava esconderando. Todos os pais saíram a essa? O que elas se disseram? Se alguém disse que o pai ficou esconderando ele. porque ela disse que sua mãe e sua pai adulto estão aqui. Ainda assim assim, Ainda assim, Ainda assim, Sejam mais amigas para fora. As coisas como esse, podem fazer sem elas. Mas meus filhos estão aqui. Nós estamos na fête de hoje. É a fête de hoje para nós. Depois de sair daqui, você vai ficar em casa. Não, não estou na fonte de vim para nós. O que é importante? Nós, os pais da Rádio e os pais da minha filha Nós, os pais da Rádio e da minha filha Nós, os pais da minha filha Nós, os pais da minha filha O que? Nós, os pais da minha filha Eu, os pais da minha filha Abre, a filha da minha filha Nós estão a suição com a raiz Elas pais da sua filha Os pais da minha filha Hoje, a filha é a nossa filha Nós, o que é isso Nós, a filha da minha filha Foi a filha da minha filha Na salatini nae, nye uakwenho. Esta é a Nisandra Afrika, nye uakaleo. Nae lagaz kidi. Ok. Kuna kuwa mezari, nasema? Kati a ili pia, se pude chanje un garçon. Inasema, kamba, wakati hukona mtoto manamuke, ujua kamba, utapadilika, uyu, batamewa manamuke huku, uyu, naweyo na kupa, manamuke huku. Kete chanye un garçon, seke chamjeti un fiye. Na kama naweyo mazola, manamuke huku, kama, mtoto fika to. Batalita manamuke huku nyumba. Donc, en tout ka, meshe paran, kwa kwe li, bazazi, wazazi, wa esta, l'homme de dieu e la, na mtomishwa mungu yuku hapa, e je kwa ili kujuhu poche sa la di. Na, ninajua kwamba, hiko kabisa, bega kwa bega na saladine. Salut, le pare. Na, ye ndiye, ule, bana, mwita, pare wake. Ojourni, selection pass, ivo, nawe, va, uva, ava, do, do, uva. Na, kama, jambo, tatokea kwa ndugu, kwa mtriotu sa la di na bimbiake, kabla hawaja kuja kuangu New York, na waza, wataenda kumwona mtumdaji ambaye, aliwasaidia mtumorefu sa. Je ne pa de quoi avu doni. Kwa kwe li, sina, ile wanaita, za wadja kupatia. Mais je vous remercie, je remercie tout le monde vraiment qui a contribué à cette réussite. Na, ni na shukuru kila mtu wote ule ambaye, amesaidia ili yisiku ya leo, ikwesiku ya mafuta mafuta. Que le bon dieu frangu bénisse abondamment. Na, kwa kwe li, mungu mwetu ambake na mumbaka, awa bariki sana. Na, kwa li, kwa li, ki egarde sa maman, sa parents, sa sa pour mou, va le glap. Kwa vi le vingi lambake vina usuu, mama ki a saladine, na baba ki a saladine, bile a vina biye niu, ni biya mungu miye, tu datsumumuza, ki apuetu. Muzi nous, aujourd'hui, on est que teni un. Sa va mu? Mwen asie et, tu mi kou a panzi, yalé wapatu komut anduyo, Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Take care. Esse é um brilho que nós trouxemos para os nossos pais. Os pais que ajudaram a chandar, Esther... Porque Esther é muito, muito... Isso é por isso que nós trouxemos um brilho. Esse é o irmão! Please, my young men, please come and take these things from here. O que é isso? Não é bom. Não é bom. Não é bom. Não é bom. É bom. Out of gift, porque nós caminamos em uma pequena carro, e nós amamos nossos pais, e nós vamos colocar em um carro. Nós vamos colocar a peça para nossos pais, e nós vamos solicitar o adverso, para que possamos levar ele para casa. Meu amigo, que eu tenho kine. Sim, não é bom. Muita algo para sair do mundo. Minha amiga, se você tem um carro, ou um carro quebrado. Tem muitas coisas que estão acontecendo. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É que a música faz. Aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui embaixo. Dança! . 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 There is more that is coming. 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 We have a lot of young men that are looking to you. And your house, it looks like there is a very, very wonderful water. There is more that is coming. 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 Okay. Obrigado. 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 Quando ele termina, o homem dizia, ele vai se meter assim. Quando o homem termina de falar, ele vai se meter assim. Obrigado, 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 obrigado. A santa sana, a santa sana, a santa sana. A ver, eu vou dar um minuto para ti. O que é isso? 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 Então, para vocês, o homem dizia ós, ele vai se meter chegando a um minuto da filha das points das quais apostaram também. Então, eu quero dizer, eu quero dizeres, eu quero dizeres, eu vou 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 dizeres. Eu vou dizeres, eu vou dizeres. Então, eu vou dizeres. Eu vou dizeres em você. Você vai dizeres -"These pessoas são só?" Que o Espírito de Deus repose sobre você. Mas que é o bom Dio venha do mundo? Mas que é o bom Dio venha do mundo? Obrigado, obrigado. Falei, assante sana, assante sana. Na mubatia na amani ya Yesu Kristo. Falei, assante. We singa yedima kwa kwa giri ya familia. Na watu wengile wata mbamu metu vingarishima. Kama wanigoseba. Thank you. Tunaangela kwa shukui sana. Nenye kwa naul mwoyo. Thank you. Thank you. And God bless you. Translate. That is a translate. I'm sure for them like me there. . . . Oh 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 oh, oh oh, oh oh, oh oh. Thank you so much. Thank you, God. May God bless you. I think we are going to the end. I would like to listen, please listen to me. Mas nós agradecemos muito Nós agradecemos por vir aqui Na hora de fazer isso, nós vamos para o fim Mas antes de fazer isso, nós vamos para o fim Mas antes de fazer o quão Over there Acha tuembe Laisi wa Warundi wa Michigan We would like to welcome The President of Burundi and Michigan Aja ungeni no moja ombiri Karibu sana, mishimiwa Makofi do laisi wetu da manda padari Pigeni makofi mengi sana Please clap your hands With the laisi wetu wa Michigan wa Warundi This is our leader Pigeni makofi mengi kodakadari Pigeni makofi mengi kodakadari Karibu sana, mishimiwa Welcome, welcome Good afternoon everyone Praise Jesus Praise the Lord The time is gone We love to take too much time I would like to thank you How we keep help each other in everything And how we are going to keep help each other and even more And I would like to ask you to please spread the word Like we have studied something that we have studied Please spread the word everywhere so everyone we can be together and walk together God bless you God bless you May God bless you May God bless everyone Eu gostaria de pedir a eles de levantar para que ela possa... Eu gostaria de pedir a eles... 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 Eu gostaria de pedir que eles até todas as Setelones... Eu gostaria de pedir aquele com descracing... Eu gostaria de pedir a eles... Eu estou com um mission de luz E eu vou para uma mission de luz Ekaona Esther, minha bebe E eu estou com essa Agora, eu vou fazer o meu amor Eu estou com Léo de Cuyangu Ok, Caca Saladini é uma hipot Bausa Eu vou fazer um bebê de um amor Brasileira, eu vou fazer um bebê de um amor Ele vai me perguntar, mas o que ele vai fazer com esse bebê de um amor? mas não deve ser tão proibido mas você pode me ajudar na nossa cidade você deve amarraried WITHIN ok, quem não se mostra? quando você está ini, você está indo para mim e você está indo para mim o que você está indo para mim aqui ok olha, vamos for a minha filha nada mais enquanto a minha filha você está indo para mim I like how you smile. Yes, 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 come on. Today is a special day for both of us. I know that the gift for the parents are severed. This is my time for you now. I know my heart can be enough for this, but I also gonna offer you this, a beautiful gift. I will love you forever and ever in my whole life. No one will take you or me away. I will love you forever and ever in my whole life. I will love you forever and ever in my whole life. This is the time for Insta. I will love you forever and ever in my whole life. I will love you forever and ever in my whole life. I will love you forever and ever in my whole life. Please, Insta, you need also to show you. I will love you forever and ever in my whole life. Ayayayaya! Ok, samedi, ne ka tativa sanfa kwa bakli? Samdinu nae anaweza kaka. A woman needs to be respect. If you don't do this, we will do it at home. A woman needs to be respect. 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 A woman needs to be respect.